Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para ensinar alguns movimentos básicos de fler para vocês. Primeiro, vamos apresentar aqui a nossa garrafa de treinamento que a gente vai estar utilizando e algumas indicações para você. Pescoço, corpo, polegar para cima positivo, polegar para baixo negativo. Isso aqui são só algumas bases para a gente direcionar a nossa aula. Primeiro movimento pessoal, vamos fazer o saque, movimento básico, então é para quem está começando na área, polegar para cima, na positiva, pegando no pescoço da garrafa, estiquei o braço, joguei, peguei na negativa atrás. Vou fazer mais uma vez aqui. Primeiro movimento pessoal, vamos fazer mais uma vez.